E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez tentando algo um pouco diferente, esse jogo que saiu há algum tempo, não tenho certeza se ele ainda é, se tá em alfa, beta ou se ele já é completo, mas parece ser um joguinho simples, um joguinho com gráfico bem atraente pra mim, então, vamos tentar algo diferente, quem sabe é divertido. Eu não te vejo até, mas sou feliz que você tenha decidido retornar à sua terra natal. Olha uma perca que tem que voar! Vejo que você conseguiu seu próprio barco, isso é bom. Nossa família não é tão rica quanto era. Tenha certeza de recarregá-lo com a energia da tempestade antes que você saia. Pelo que eu sei, ele é nosso tio. Como eu faço isso? Recharge. Rest Ops. Ah, como é que eu... Ah, 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 ah. Três Golds. Como você já sabe. Desirei um jornal na área, na área postal. Ficaria muito grato se você me ajudasse com uma carta urgente. Ok. Vou pegar a carta. Deliver card. Cooper Craig. Ok. Saindo para Cooper Craig. Por que não comprar um pouco de madeira no ponto de troca? Será útil para trocar. Conseguir um pouco de dinheiro. Ok. Troca. Comprar. Bateria. Madeira. Não, não é tão caro assim, não. E a food moment. Tá. Como é que eu faço isso? Ok. Vamos para Cooper Craig. Tem bastante informação nesse jogo. Cooper Craig. O que é isso? Vamos dar uma olhada já que a gente está no caminho. transportar hora do Farscar para a ilha Farscar. Vamos construir workshop de hora em Farscar. Tá bom. Corte aqui. A gente está falando sobre você ultimamente. Talvez você possa nos ajudar. Ok. Eu gostaria de mandar me atender hora para afastar. Ok. O que é o Cercarudo aqui? Aqui o dedo de troca Mas é Ah Meu Deus Pelo que eu sei, dá pra fazer construção Um pouco mais gente, mais útil Interessante Deixa eu tirar uma viagem Primeiramente onde é o Cercar? Ah, beleza, dá pra fazer dois caminhos Bem-vindo Cooper Craig Visite a guilda para Entregar a carta Ok Difundir a guilda Ah Completar a carta Obrigado pela carta Visitar a guilda Tá Se eu precisar de mais trabalho Eu só vim aqui Completar Testes para ganhar reputação E acumular dinheiro Vender as madeiras Vender as madeiras Que a gente conseguiu sim Vamos lá Ah Como eu faço isso? Ah 15% De taxa de De ganho Então eu comprei por 70 e pouco Doventário por 45 Interessante Interessante Não tenho certeza Não tenho certeza se isso é verdade Mas fique com ela Ok Relíquia do Duque A flautinha O que que ela faz? Relíquias 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 de família Do seu tio boy Ok Ah 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 Doação Ah Ah Comprar Uma ilha Onde tem buraco de areia Comprar Alguma coisa para areia Esqueci o que é pit pit Eu acho que é buraco de areia Ah Ah Comprar uma ilha que tenha buraco de areia Fazer uma construção De mineração de areia mineração em areia no caso. Fazer uma forja, fazer um workshop de ferramentas Caramba, que da hora. Eu tenho uma tarefa especial para você. Ah, então eles querem que eu traga areia para poder fazer jars de vidro. Interessante, interessante. Até agora eu estou gostando do jogo, tem uma arte bem agradável e uma mecânica bem, bem, não vou dizer complexa, mas bem rica. Calma, para, para. Ok. Eu vou achar aqui. Nela, né? Que limite maneiro, ok. A gente não tem madeira na nossa ilha. Entendeu, entendeu. Aqui para ver. Olha, extração. O que é isso? Parece que não dá para fazer nada com isso, por enquanto. Não, não era aqui, porra. Opa. Vamos ver se a saída eu consigo. Não, nada de madeira aqui também. Quanto de energia não tem, meu? Eu não estou conseguindo entender como é a métrica de energia do meu barco. Será que o verdinho é o fim da energia dele? Ah, tá, energia aqui do meio, ok. Preciso comprar madeira, mas não tem madeira. Comprar barcos. Acho que esse jogo ainda está em beta ou em alpha. Não, nada de maçã. Não, nada de maçã. Não, nada de maçã. Deliver. Ficou bom. Fazer uma entrega simples, mas vai ser fácil. Uma entrega de cartas também é maleza. Por que que tem uma parada aqui? coisa errada aqui é para entregar 30 madeiras mas eu não tenho madeira pelo visto não se vende madeira aqui ó eles vão colocar um novo estoque de itens daqui daqui certo até o dia certo para comprar essa parada cooper craig consegue madeira hoje tem como esperar um dia aqui oi a oi é a a nessa antes interessante você compra, o local também vai crescendo, bem bacana vou tentar um caminho diferente vamos ver o que tem aqui vamos ver não é mais não é mais é um lugar importante ok ok acho que essa ilha estava dentro da... no fim de semana tem que pagar as paradas tem que pagar a tripulação, tá certo esse jogo é divertido tem mais coisas do que eu esperava e o mapa não é exatamente pequeno e aí e aí e aí e aí não dá pra comprar isso aí será que vai dar a gasolina e aí e aí e aí no dia seguinte iiiiih rapaz não tem energia aqui uh skills caramba esse jogo parece realmente interessante é é preciso chegar aqui pra poder recarregar mesmo no barco e aí e aí e aí não lembro o nome do jogo ah merchant of the skies não sei o estado dele mas parece um jogo bem divertido e e creio que ele ainda vai crescer se é que ele já não lançou parece que ele ainda não lançou e e eu francamente tô ansioso pra ver como isso vai se desenvolver porque de início ele já tem uma mecânica muito avançada e eu tô gostando bastante do que eu vejo então é isso aí pessoal até o próximo vídeo pra quem sabe continuar ou tentar outra coisa até mais